Olá, o panorama desta segunda-feira, 23 de novembro, está começando. Confira agora o que preparamos para esta edição. No giro de notícias, presidente da República defende a reforma da OMC em reunião de cúpula do G20. Governador de Minas Gerais participa da inauguração do Centro de Armazenagem de Grãos. Secretária de Saúde de Caratinga afirma que a dengue está sob controle no município. Veja também. Pesquisa aponta que 32% dos pequenos negócios se sentem despreparados para o PIX. ONU alerta para os riscos na queda da taxa de vacinação infantil. E ainda, você vai conhecer a emocionante história de superação de um paciente do Centro de Reabilitação Cazu Funek. Essas e outras notícias, agora no Panorama. O presidente Jair Bolsonaro participou no último final de semana da videoconferência da 15ª reunião de cúpula do G20. No discurso, Bolsonaro defendeu a reforma da Organização Mundial do Comércio, a OMC, para ajudar na recuperação da economia mundial. Durante a nossa última reunião extraordinária, em 26 de março passado, nos comprometemos a tomar todas as medidas necessárias para combater a pandemia e, ao mesmo tempo, proteger e estimular a economia global. Também lançamos o compromisso de evitar a interrupção dos fluxos de comércio e das cadeias produtivas globais, buscando promover a cooperação internacional. Embora longe do ideal, estou convicto de que estamos obtendo êxito nessas iniciativas. Juntos, estamos superando uma das mais graves crises sanitárias da história recente. Estamos vencendo as incertezas, as dificuldades logísticas e, inclusive, a desinformação. O Brasil se soma aos esforços internacionais para a busca de vacinas eficazes e seguras contra a Covid-19. Bem como adota o tratamento precoce no combate à doença. Apoiamos o acesso universal, equitativo e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis. É com esse objetivo que participamos de diferentes iniciativas voltadas ao combate à doença. No entanto, é preciso ressaltar que também defendemos a liberdade de cada indivíduo para decidir se deve ou não tomar a vacina. A pandemia não pode servir de justificativa para ataques às liberdades individuais. O governador Romeu Zema participou da inauguração do programa de armazenamento de grãos da empresa do setor alimentício Avivar, localizada em São Sebastião do Oeste, na região centro-oeste do estado. Estou aqui no interior de Minas, São Sebastião do Oeste, na Avivar, que emprega mais de 3.500 funcionários e que está investindo aqui num novo armazém de grãos que vai mais do que quadruplicar a capacidade de armazenagem. O seu Zé Magela, que é o presidente da empresa, vai dar aqui mais detalhes, não é isso, seu Zé? Sim, como o governador disse, essa armazenadora de grãos vai trazer para nós e para a região grande importância. Para nós, a sustentabilidade do nosso negócio, porque o nosso negócio é aves, é frango, nós temos que ter produtos, não pode ter um dia sequer de falta de produto. E essa armazenadora vai segurar muito a sustentabilidade e a nossa garantia de alimento. E outra coisa, a importância dessa armazenadora é o plantio de grãos na nossa região. Aí, incluindo aí 5 a 8 municípios, nós já estamos fazendo um trabalho para que desenvolva na nossa região o plantio de grão milho, soja e sorvo. Por isso que eu faço questão de sair do escritório, do gabinete, estar aqui no campo, escutando aonde as coisas acontecem, aonde o emprego é criado. Minas, mais do que tudo, precisa de empregos. É o que a Avivar, o seu Zé Magela, tem feito. Naquilo que depender do governo de Minas, nós vamos continuar criando empregos. A secretária de saúde de Caratinga, Jaqueline Marlido Santos, informou que a dengue no município está sob controle. Segundo ela, nas últimas seis semanas, a cidade registrou somente um caso suspeito da doença. Passando para trazer uma notícia muito positiva para a nossa população. Nas últimas seis semanas, o município registrou apenas um caso suspeito para dengue. Isso é muito gratificante. Graças ao trabalho dos nossos agentes comunitários de endemias, que são os nossos ACS, bem como a colaboração de toda a população. Os nossos agentes têm realizado as visitas domiciliares, é claro que, seguindo as medidas restritivas, na área externa da residência, orientado à população, e a população tem colaborado com o trabalho, e os nossos números caíram assim de forma considerável. Isso é muito importante. Trago mais uma vez a nossa gratidão, externando aqui por essa participação e essa colaboração, para que a gente mantenha esse equilíbrio, considerando que a dengue também mata. E se nós mantivermos todo esse cuidado, nós estaremos numa situação bem confortável no que se refere à dengue aqui no município. Gratidão a todos vocês por essa colaboração. Na última sexta-feira, teve início em Caratinga, uma ação desenvolvida pela Secretaria de Saúde do Município, intitulada Saúde do Homem, mutirão de ultrassom de próstata. Serão realizados ao todo 500 exames, sendo 50 ultrassons durante as sextas e 200 aos sábados. Bom, nós estamos falando do novembro azul, que é um mês de extrema importância para a saúde do homem. Esse mês foi separado desde 2003, com início na Austrália, para chamar a atenção dos homens, para cuidar de sua saúde. Nós sabemos que os homens são uma classe mais resistente a procurar as unidades de saúde. Às vezes, só procuram realmente quando estão doentes. Então, o novembro azul, ele vem para chamar o homem para fazer a prevenção. A Prefeitura Municipal de Caratinga, juntamente com a Secretaria de Saúde, separou para este mês um cronograma em que ela aumentou as cotas laboratoriais nas unidades de saúde do PSA, que é o exame de sangue que faz a detecção do câncer de próstata e também disponibilizou 500 ultrassons para a gente estar fazendo aqui o ultrassom de próstata para os homens de Caratinga. Então, esse evento no mês de novembro, ele consiste da seguinte forma, no seguinte cronograma. Esses exames foram distribuídos pelas unidades de saúde. Então, o homem, ele deve estar procurando a unidade de saúde mais próxima da sua casa, fazendo uma consulta. E lá nessa consulta vai ser solicitado para ele o exame e também vai ser solicitado o ultrassom de próstata, que está sendo realizado no mutirão aqui na Policlínica. O PIX, novo sistema de pagamento eletrônico, iniciou recentemente o funcionamento. Uma das suas promessas é substituir os tradicionais TED e DOC como ferramenta de transferência bancária. Mas uma pesquisa aponta que 32% dos pequenos negócios se sentem despreparados para a novidade. Mesmo com as vantagens trazidas pelo PIX, nem todos os empreendedores brasileiros estão preparados para a novidade. Uma pesquisa realizada pela empresa de máquina de cartão, Stony, revela que 32% dos pequenos logistas não estudaram o PIX e se sentem despreparados para o seu uso. Outros 77% disseram que não sabem se estão prontos para receber ou realizar pagamentos. O estudo foi feito entre os dias 4 e 6 de novembro, com a participação de 1.065 logistas de todas as regiões brasileiras. Desses, 34% eram do varejo, 23% do setor de alimentação, 10% do comércio de roupas e acessórios, 7% de serviços de saúde e 16% de outras áreas. De acordo com a pesquisa, os empreendedores têm dúvidas sobre como usar o PIX, quais são seus custos e taxas, além de temer pela segurança e confiabilidade do novo meio de pagamento. Tem a segurança da aplicação, das instituições e tudo mais, mas todo usuário vai ter que fazer a sua parte também como prevenção. Então, esse é o que garante toda a segurança do negócio. O usuário precavido, tomando as devidas precauções, não vejo muito problema em utilizar isso. O problema é você divulgar isso e não tomar as medidas de proteção básicas, cabíveis. Isso vai gerar uma vulnerabilidade se for exposto. Um usuário precisa de um smartphone ou computador para realizar operações com o PIX. Em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas, a depender da instituição financeira, também será possível utilizar o PIX presencialmente. Para transferir dinheiro pelo método, basta ler o QR Code, informar a chave do recebedor ou digitar os dados da conta manualmente. Na outra ponta, para receber um PIX, será preciso gerar um código no aplicativo do seu banco ou informar ao pagador sua chave do PIX. O PIX é um sistema de transferências e de pagamentos instantâneo. Sabe o TED e o DOC? O PIX é basicamente a mesma coisa, só que muito melhor. Primeiro, porque ele vai ser instantâneo. A transação vai ser feita em até 10 segundos. Lembrando que hoje, por exemplo, se você fizer uma TED depois das 5 horas da tarde, ela só vai ser compensada no dia útil seguinte. Se você fizer uma TED no sábado, só vai cair na conta do destinatário na segunda-feira. E o PIX não. O PIX vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e vai ser muito rápido. Em 10 segundos, o dinheiro já vai estar na conta da outra pessoa. E esse sistema, ele vai funcionar para todo mundo. Para pessoas físicas, para pessoas jurídicas e para o próprio governo. Então, você pode ser uma pessoa física e você pode transferir dinheiro para outra pessoa física. Por exemplo, um familiar ou um amigo. Você pode ser uma pessoa física e transferir dinheiro para uma pessoa jurídica. Por exemplo, uma loja em que você faz uma compra. Você pode ser uma pessoa jurídica e transferir dinheiro para o governo para pagar um tributo. Então, todo mundo pode fazer pagamentos para todo mundo por meio do sistema PIX. A pandemia da Covid-19 está causando transtornos também nas campanhas de vacinação infantil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, milhões de crianças no mundo inteiro estão mais vulneráveis a doenças como sarampo e poliomielite. A ONU se manifestou por meio de um comunicado conjunto emitido pelo Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. As duas agências declararam preocupação com a queda de até 50% nas imunizações durante a pandemia. Ainda de acordo com o comunicado, seriam necessários 655 milhões de dólares para reverter esse quadro nos países mais afetados. O vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, afirma que a falta de vacinas pode trazer novos surtos de doenças graves, mas que são consideradas evitáveis. Metade dos países da América Latina informam que os serviços de imunização durante os picos de transmissão da Covid-19 tiveram que ser suspensos total ou parcialmente. Isso é muito perigoso para a nossa região, porque milhões de crianças estão deixando de se vacinar. Nós estamos recomendando a todos os países que avaliem seus dados, verifiquem onde as coberturas foram mais baixas do que o que seria desejado, e nesses locais adotar estratégias capazes de recuperar essas crianças, de fazer com que elas não tenham o seu esquema de vacinação interrompido, porque isso vai produzir um número grande de suscetíveis, e podemos ter surtos de sarampo, de difteria, de rubéola, de catapora, de novo ameaçando as crianças em nossa região. Agora vamos ver como estão as ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Ajudante de motorista, materiais de construção em Caratinga e região, com experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para serviços pesados. Armador de ferragens na construção civil, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente balconista, loja de peças motocicleta, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNHA, auxiliar de linha de produção, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Auxiliar de mecânico de autos, motocicletas, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNHA. Balconista, loja de motopeças, com experiência na carteira de trabalho, no ramo de motopeças e ensino médio completo. Balconista, padaria, com experiência na carteira de trabalho, com atendimento ao público e ensino médio completo. Carpinteiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Empregado doméstico, nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Estoquista, com experiência na carteira de trabalho e CNHB. Faxineiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Gerente de loja e submercado, loja de roupas, com experiência em gerência de loja ou liderança de equipe, pode ser, fora da carteira de trabalho. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência na carteira de trabalho e CNHB. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou cursando. Motofretista, CNHA, com experiência na carteira de trabalho. E pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br.agendamento. Uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para o início desta semana. Veja. Na terça-feira em Canatinga, o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 16 e 22 graus. Amanhã chove rápido, à tarde e à noite, também em Bom Jesus do Galho. A mínima é 16 e a máxima de 22 graus. E em Santa Bárbara do Leste, a previsão é de chuva no período da manhã, e as nuvens devem diminuir à tarde. A mínima é 14 e a máxima de 20 graus. Agora vamos conhecer a história dia de Carlos Marques de Souza, de 33 anos, um dos inúmeros pacientes do Centro de Reabilitação Cazufo Nec, que está completando 5 anos desde sua inauguração. Mudou muito, porque... Muitas das coisas eu tenho que... Estou reaprendendo, né? Há mais de 10 anos, Ed Carlos sofreu um grave acidente na zona rural de Caratinga, quando ia para o trabalho. Ele pilotava uma motocicleta e contou que foi atingido por um veículo de passeio. Foram 72 dias em coma, e Ed Carlos chegou a perder os movimentos. O acidente foi uma coisa muito difícil. A gente sente uma coisa muito terrível, né? Mas acontece que, com a ajuda de Deus, primeiro, depois o casou. Quer dizer que é muito importante para as pessoas que têm deficiência, né? Porque ele estava deficiente mesmo. Então lá desenvolve, né? A recuperação de Ed Carlos, de 33 anos, é impressionante. Desde o acidente, ele conta com os atendimentos e serviços oferecidos pelo Centro de Reabilitação Funec-Cazu. O que eu fazia era andar a cavalo, a haste, a memória, a pete. Devido à pandemia do novo coronavírus, a rotina de Ed Carlos, assim como de muita gente, mudou. Graças aos cuidados oferecidos anteriormente e à evolução que ele teve, em casa, ele também tem suas atividades. Movimenta a coisa assim, barra em casa. O Ed Carlos, ele não para, não. Quer dizer, antes ele não tinha movimento, não tinha como, a gente tinha que segurar, ele não ficava sentado assim, não. Ele não ficava sentado, ele caía. Então tinha que segurar. Então quer dizer que, hoje ele está muito bem, com a graça de Deus, mas com o trabalho que foi feito lá, no casou. Assim como Ed Carlos, inúmeros pacientes, recebem esses cuidados especiais do Centro de Reabilitação Funec-Cazu, há cinco anos, desde sua inauguração. O projeto, que conta com uma equipe multiprofissional, proporciona atendimento à saúde e qualidade de vida em diversas áreas de atuação e é referência, já que é um dos maiores centros de reabilitação do Estado de Minas Gerais. com uma infraestrutura completa, oferece aos pacientes todos os ambientes necessários que atendem as áreas de esportes e condicionamento físico, atendimentos médicos e encaminhamentos, núcleo de terapia ocupacional, terapia assistida por animais e artes. em 2021 será um ano muito importante, pois os serviços serão ampliados para melhorar ainda mais a assistência à saúde de qualidade. Amizade, gratidão por todos os profissionais lá. Eu tenho que agradecer muito, 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 porque eles cuidam com carinho, são especiais. Então, eles são ótimos, são excelentes. Todos, todos que a gente passou por eles lá são bons. Os nossos parabéns à equipe do Centro de Reabilitação Cazu Funek, que ao longo desses anos tem trabalhado incansavelmente para oferecer qualidade de vida aos seus pacientes. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Você pode rever as reportagens do jornal e muitos outros conteúdos nas nossas redes sociais. É só acessar e aproveitar. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Amanhã estamos de volta. Até lá. Música